Música Apresentando Robôs Esse não é só um mundo qualquer Isso porque esse mundo que eu vou apresentar nessa história de hoje É sobre os robôs, onde eles podem viver em paz e harmonia E uma dessas cidades se chama Rivet Town Onde, como eu já disse, os robôs, tanto os velhos e os novos Podem viver em paz, tranquilidade e harmonia E a nossa história começa tudo com um jovem robô chamado Rodney Lataria Um jovem robô muito otimista e sonhador Que sonha em ser um grande inventor Para poder mostrar as suas ideias, as suas invenções Para o maior robô do mundo E também o seu maior ídolo O grande soldador E daí aos poucos ele vai crescendo Ele vai ajudando os pais E também vai lavando os pratos da cozinha, né? Mas quer saber como essa história vai começar? Então vamos nessa! Ah, olá, saudações Meu nome é Rodney Lataria Um jovem robô que eu sou muito otimista e sonhador Que eu sonho em ser um grande inventor Para poder mostrar as minhas ideias e as minhas invenções do meu ídolo Que no caso é o grande soldador Mas até hoje eu estou ajudando o meu pai a lavar os pratos, né? Lavar a louça, né? Mas e para facilitar tudo, né? Ao contrário da vida real Eu inventei isso daqui, ó E ele é chamado de Wonderbot E ele consegue facilitar na lavação de louças e nos pratos, né? E também como você vai demonstrar, né? Então, Wonderbot, ao trabalho Ei, mas o que está acontecendo aí? Ai, não Mas o que está acontecendo aí? Calma, calma, cara Você está deixando ele nervoso O quê? Deixando ele nervoso? Ele está destruindo a nossa cozinha Ah, quer saber? Eu vou parar ele Não Ah, é? Você chama isso de invenção, né? E você é o filho do pai, né? Olha, com certeza É que eu sou um grande inventor É só isso E eu estou fazendo isso para poder facilitar o meu pai Olha só Eu vou chamar o seu pai para onde ele me passa a bagunça E você, fora daqui E eu quero que você limpe essas linhas E ela não gera tudo E sirva até os fregueses Ah, é? Ah, achei você Olha só, meu querido Eu já disse que isso aí não era uma boa ideia Isso porque é o instinto materno Ou será que é o instinto paterno? Olha, eu não sei não Mas você não devia falar com ele? Olha, você Olha, Rodney Tem certeza que você vai fazer isso? Sim, mano Eu só quero ir Eu só quero ir Ué? Para ir na cidade de Robópolis? Você é uma criança Não Eu já sou crescido E eu quero ser alguém E eu quero arrumar um emprego E ajudar o cara Para poder pagar o meu pai Ou seja Eu vou querer ser inventor Eu preciso ser inventor E eu preciso conhecer muito O grande soldador Aí, falei? Eu disse que era uma má ideia Olha, fala com ele Ah, tá bom Com licença Uma passagem para Robópolis Por favor O quê? Aonde você vai? Não, você não, minha querida Ele E olha só Eu só quero que você não me decepciona Até você ir na cidade de Robópolis, tá? Tipo assim Nunca Nunca mais desista Olha só Eu nunca vou te decepcionar Mãe e pai Vocês vão sentir orgulho de mim Com certeza Eu vou sentir tanta saudade Todos a bordo Ah, ok Eu tenho que ir Adeus Adeus, filhinho Ah, olha só Finalmente cheguei A cidade de Robópolis Agora eu só preciso chegar Nas indústrias Grande soldador Tica Ei Olha só Você tirou uma foto Você acabou de receber A sua primeira foto Então Dá um dinheirinho Ah, dinheiro? Do que você tá falando? A gente precisa ganhar Uma graninha Para poder tirar foto Já que você já visitou Em Robópolis Não, eu não quero foto Deixa eu tirar Tica Deixa eu tirar Clique, clique Tá lindo, tá lindo, tá lindo Não, não, não Cara Eu não quero nenhuma foto Eu não quero, por favor Pelo amor de Deus Eu só quero ir Nas indústrias Grande soldador Pelo amor de Deus Ah, beleza Eu já entrei uma bola Ai, nossa Eu mal posso esperar Para conhecer o grande soldador Esse será o melhor dia Na minha vida Nossa O que aquele robô vermelho Tava fazendo aqui? Ah, não, não, não O que foi? O que foi? Você tava me seguindo? Eu não, né? Ah, desculpa É que eu fico meio doidão, né? E aliás Quer saber o meu nome? Ah, quero sim A propósito Eu sou uma nivela E eu sou um robô vermelho Que eu vou roubar a cena Nessa história, né? Mas olha só, hein? Bem-vindo ao clube Então é só enfiar a cabeça Entre as pernas e Ah, isso aqui Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer Ok, essa viagem Foi mó louca, né? Mas eu cheguei Às indústrias Grande soldador Nossa, eu tô tão empolgado Uh, uh, uh Posso ajudar em você? Ah, deixa eu ver Eu, eu, você parece Meio falhar Nossa, você é um daqueles Personagens do programa De TV do grande soldador E aí, qual é o seu nome? Eu sou London Lataria E o que posso ajudar? Eu quero entrar nas indústrias, hein? E eu quero muito conhecer O grande soldador E o porquê disso? Boa pergunta Porque eu sou um inventor Igual ele Ah, por que não disse logo? Pode entrar Meu Deus do céu Valeu Te trolei Você tava tão ansioso Tão empolgado E daí, bum Eu fechei a porta pra você Ok, pode ir Pode entrar Tá, tá, tá Olha só Você nunca vai arrumar um emprego com ele Você ainda é jovem Ai, dando um ânsia Desculpa Tô até lacrimejando aqui Nossa Uhum, né Você pode brilhar Não importa o que seja feita É comovente Isso é o que eu chamo De um legado Extraordinário É meio se preocupar Com os robôs comuns Mesmo com eles Fora de moda Não é? E por uma boa razão Isso não dá money Alô, lembra do grande sonador A gente não se importa no alguém Então é por isso que o velhote aí Não senta mais na cadeira grande Ele tomou na jabiraca Então eu não quero mais ouvir E o porquê disso? Porque a gente vai fazer uma apresentação Pra poder, como a gente vai fazer um suco de grana Pra poder, pra poder derrotar esses robôs idiotas Então, qual é o nosso item mais caro? Peças novas, gente Peças novas É assim que fazemos grana Então, se a gente não se importa Se os robôs velhos não se sentem que nem sucata Então como eles podem ser ultrapassados E ganhar peças novas e brilhantes, não é? Então, portanto, senhores Eu inventei um novo slang E ela é do tipo assim Por que ser você se você pode ser novo? Ó, nossa, que interessante Ah, o papo, papá Ei, ei, mas que merda é essa? Desculpem, então, qual é o seu nome? Ah, o meu nome é Dom Aço Então, Dom Aço Olha, se você tá sabendo por que eu tô aqui É porque eu sou um jovem inventor E eu estou aqui pra poder apresentar as minhas ideias pro grande sondador E essa é uma das minhas invenções Ah, é muito interessante Só que o problema é que o grande sondador não está aqui Com os outros sonhadores como você, hein? Cai fora, otário Olha só, eu vou voltar lá Tipo, certeza eu vou voltar lá Ai, não, tem um zima aí Tem uns coisa metal Melhor fugir daqui O meu meu levo Meu peito Ai, 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 ai Oi, negrilataria, né Que bom te ver, hein Olha só Tá fazendo o que aqui, manivela? Olha, eu não sei o que pode ser que tá diminuindo Mas eu já tô Eu quero passar Vamos lá, não me deixa nem minha mão Ei, cara, você pegou meu pé Me deu o meu pé Não, devolve meu pé Ah, que ótimo Agora minha cabeça escapou Sua cabeça escapou? É, você fez por merecê Porque você pegou meu pé, seu ladrão Ah, ladrão? Eu não sou ladrão Eu sou tipo ladrão do Chaves Quando eles chamavam ladrão, ladrão, ladrão E essas coisas aí Tá, 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 deixa eu te ajudar a colocar na cabeça Não, eu mesmo faço isso Não, 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 não sou um corpo idiota Não, vai Ei, 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 ei Ei, pessoal, por acaso vocês acharam algumas peças Que encaixam pra nosso, pra não virar sucata? Olha, até hoje não Mas eu achei uma caixa de voz pra ele, não é? É, au, 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 au Olha só, gente Que não julgaria uma coisa tão fofa Ah, não tenha medo, cara Eu não sou vilão, eu sou do bem Ah, olha só quem tá aí É o Manivela, olha só Quem chegou aí, Manivela Não, é que tem um criminoso me perseguindo Que arrancou a minha cabeça O quê? É sério aí? Olha só, o meu corpo tá caindo Olha aí, falando no diabo Olha aqui, ô Ai, essa doeu Olha só o criminoso aí Ei, que mané, criminoso, o quê? Olha assim Olha aí, seu corpo idiota Sua, seu corpo de bosta Radioativa Olha só Vai, foi, você que arrancou a minha cabeça O quê? Eu não arranquei a sua cabeça aí Olha só E se você tá aqui, criminoso Se você vai mexer com o meu irmão Olha só, hein Você, até que você é uma gracinha, não é? Não, ele não parece uma gracinha Vamos, gente Vamos indo, hein Olha só Aqui tá o seu treco aí Que é uma invenção Ah, é, uma invenção, né? Então, isso Olha só Eu sou a Piper Eu sou o Diesel E um monte de coisa aí Então, cuidado que eu mordo, hein Até mais, hein Olha só Eu posso ir com vocês? Claro, pode Pode ir, cara Relaxa Ok Tá bom, cara Me deixa só consertar o seu pescocinho aí Tá, mas espero que eu não seja um criminoso aí Eu não sou um criminoso, não, cara Eu sou só um inventor Só não fala isso pra minha irmã, por favor Então, né A gente não fomos apresentados, né Esse aí é o meu irmão Uma nivela É, mas ele já sabe, né E, aliás Qual é o seu nome mesmo? É, pode falar Eu sou o Lataria Ronnie Lataria Ah, é? Então é por isso que você tava no meio do lixo Da lata de lixo É, é porque eu tava indo Pra poder tentar conhecer O grande soldador E também apresentar as minhas invenções As minhas ideias pro cara Ah, interessante Mas se ele morrer Será o nosso fim E o do onça vai destruir a gente Com as novas Com as peças novas E extremamente caros Ah, olha só, hein O Ronnie Lataria Consertou o meu pescoço Tô no vinho da Silva Barredor Ai meu Deus do céu Melhor a gente fugir Ok, Rodens E você já Ainda você tá aqui Em Robópolis A parte mais pobre Da cidade dos robôs Mas eu tenho um lugar Pra se esconder Do Dom Aço, né Então eu vou falar Quem é essa mulher Que vai cuidar da gente Tia Turbina Nós trouxemos alguém Eu estou na cozinha Ah, tia Turbina? Ué, mas por que chama assim? Ah, vai descobrir, hein Ai meu Deus do céu Não dá pra confundir Com a tia Popozão, né Ou a tia Bunda E aliás Não deixe que ela Espreme na sua bunda, hein Ai, nossa Ai, bem no meu sapato Que droga Que merda Ah, olha só, hein Você trouxe alguém, né Então, qual é o seu nome? Eu sou o Ronnie da Bahia Quero dizer, não, não, não Ronnie Lataria Só Lataria Ronnie da Bahia Que nome engraçado Bom, pô, manivela Cala essa boca É Ronnie Lataria Tá, tá, tá Já tá brincando Ah, que nome maravilhoso Então, eu vou deixar Eu vou deixar um lugar Pra vocês ficarem E vocês dormirem de boa Ai, obrigado É muita gentileza, hein Então, aguardem aí Nossa, essa tia Turbina Tem um popozão muito grande Uma bunda muito grande, né É claro Ah, gente Que vocês estão fazendo o quê? Ué, a gente tá acordado E a gente tá tomando Café da manhã E a gente tá tomando Leite com descal Ah, que ótimo O grande sondador sumiu E vocês estão sentados aí O quê? A gente precisa um pouco Pra se alimentar Tipo, almoço Tomar banho Você sabe, né As coisas básicas, né Ai, tudo bem, tudo bem Melhor menos eu vou fazer Umas coisas básicas aí Como tomar banho Se alimentar E essas coisas aí Além de uma multidão É uma multidão Toda cagada aí Toda louca aí Sendo pra ir Ai, 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 ai O quê? Ih, tá rolando a multidão agora Socorro 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 Ei, olha O que tá acontecendo com vocês Olha só O Dom Aço tá querendo Que a gente pegue Peças novas E extremamente caros E é uma ganância total E é difícil de ir Peças novas Ok, pra trás Pra trás Ele é um inventor Então como é que ele Vamos consertar Todos vocês aí É que eu tô É que eu tô com um pneu Desgrudando aí Tô perdendo a minha cabeça Eu tô com um punho de ferro Muito lento Ah, tá bem, né Então Quem quer ser consertado Aqui, 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 aqui Obrigado Ronay, 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 Ronay Ah Então, né, pessoal Tá afim de fazer Uma coisa muito boa, né Já que eu construí Todos os moreadores De Robópolis Olha, eu vou te falar Em lataria Você, mesmo não sendo O grande sonador Mas você É o único Que pode consertar A cidade de Robópolis É, poder Ir com O Dom Aço E até construir uma pai Ah, é, tá preocupado Com seu pai Eu sinto muito por você Ah, o que foi? Olha, aquele treco Lá do Ronay Olha só Ele tá querendo dizer Uma coisa O grande sonador Vai Dançar Tipo assim Uma balada Ah, eu já sei O baile do grande sonador Ah, o baile A gente não pode A gente não pode ver o baile Sem o próprio O grande sonador É, mas, meus Assim, nós vamos Ir ao baile E eu quero muito Conhecer ele Tipo, pelo menos, né É claro Ok, né Eu cheguei no baile Grande sonador E agora, olha só Pelo amor de Deus Espero que espero O grande don Nossa Tem que ver o O grande sonador Ah, não Esse cara de novo O Dom Aço Olá, saudações Então, tô a fim de ver O grande sonador No palco Bom, infelizmente Eu posso ter medo De falar Mas ele não tá aqui Porque ele me deixou No comando, né O quê? O quê? O que você fez Com o grande sonador? Fala pra mim Fala pra mim Por favor Olha só A gente não fez A gente não fez O grande sonador É claro que você fez sim Então você é o responsável Que tá Que tá sucateando E tá fazendo Milhões de robôs A virarem sucata E ver o velho E olha só A robô amarela Que é a Pieper É óbvio que é o nome dela, né Ela falou que Que ninguém vai pro ver o velho Ouviu? Ah é? Então, levem ele Ah, não Não, não, não Olha só Será que eu posso levar ele pra fora? Eu vou Eu vou dar um jeito nele Ah, pode ir Ei, cara O que você tá fazendo aqui? Salvando a sua vida Ah é? Salvando? Salvando a vida dele? Atrás deles? Ah, não Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Não dá pra acreditar, hein, moça Olha só o que a gente tá Ah, onde é que a gente tá? É a oficina A oficina do Grande Soldador Eu conheço lá do programa de televisão Ah, você assistia o programa de... O programa do Grande Soldador? Ah, é claro Eu assistia muito quando eu era pequeno Eu era um grande fã do Grande Soldador Ah, e olha só O efeito dominó Então, olha só Ei, não faz isso Opa Hum, isso é muito mais evidente do que o programa, hein Mas e que dominó grande é esse? Esse Tum, tum, tum Ih, ferrou Rodney, o que a gente vai fazer? Eu não faço ideia Eu nunca existia uma situação dessa, cara Olha só aquele robô gordo Olha só É ele É o Grande Soldador Quem é o rei da praia? Ah, e olá pra você também Eu sou o primeiro e o único Grande Soldador E eu sou o cara que inventou Que eu inventei A grande cidade de Robópolis Nossa, tá tudo bem? É, considerando que eu sou um velho gordo Eu estou bem pra caramba E sabe que os meus movimentos São friamente calculados Ah, pois é, né E olha só Gratis Soldador Eu sou muito seu fã Eu assisti seu programa E as suas invenções eram muito interessantes E também eu sou um inventor Então Quer que você juntar a gente? Você é o meu fã? Nossa Desculpa, mas eu estou velho agora Rodney, Rodney Ah, oi manivelo Ok Por que você está assim? Olha só Você não vai acreditar Eu fui me parar Em um lugar de sucata Em um exterminador de sucata E eu fui correr de salto Do lado aqui E você sabe quem está por trás disso? Ah, eu sei Eu dou um aço E tá aí Quem que é? Bessas novas aí Extremamente caras Só pra me ganhar No seu total Dou um aço É, com certeza Eu dou um aço aí Ai, por favor Aqui, a gente não quer Que a gente vire sucata E nem mesmo Ah, é? Pois é Então, quer saber? Ainda não vou sair daqui De robópolis Então, a gente vai salvar Toda a população de robópolis aí E a gente vai parar Esse maldito dom aço Então, força Vamos lutar Olha só A briga nunca resolve nada É, pois é Ah, grande soldador Você vai se juntar a gente? Ah, claro que sim, né? Porque quando você crescer Eu quero muito que você seja igual Olha, um grande inventor Famosíssimo Ah, nossa Grande soldador Obrigado por não me desistir, tá? Então Atrás do dom aço, hein? Uhul Será que vai dar certo mesmo? Ah, não Seu loner do caramba Esse grande soldador Vai pro velho velho Não Não se isso você entender mal Porque eu vou tirar Esse plugue aí Essa tomada aí Vai Vai, Rotten Vai, vai, vai Isso aí Não usa o velho Vai Não Ih, deu ruim Agora o grande soldador Foi pro velho velho Não Não é o fim do jogo Isso porque A gente precisa Se juntar Fazer uma equipe E também dar um upgrade Dar uma atualizada Então Vocês querem que ele dê Uma atualizada? Você quer mesmo um underbot? Uhum Ah é? Então Vamos botar pra quebrar Olá Eu sou a madame junta A mãe do dom aço E olha só Companhinha, né? Então você é o robô Que vive consertando A parte pobre da cidade É, pra poder salvar Essa sua ganância total É, e também E olha só senhor Na verdade Eu sou uma mulher Mas você tem voz de homem É, por isso mesmo Ai, nossa Que estranho Mas quer saber? Ela tá de demais pra você Madame junta E também dom aço aqui Nós vamos lutar Essa sua ganância total De fazer peças novas E também Aguentar a parte pobre Da cidade E também libertar O grande soldador Não é? Ah é? Então Bem, você que se deu mal Porque eu nem vou Querer fazer um exercício Agora Porque eu já vou levar O grande soldador Pro velho velho Ei, vamos ver o underbot Ao trabalho Vamos salvar ele Uhum Aí, não deixa ele aí Eu vou te soltar Hein, grande soldador Ah, obrigado Rodley Esse é o meu garoto Ah não, você não vai Não, não, não Ah, ah, ah Ei, eu vou até ter ele Não, não do aço Não do aço Menino mal Menino mal Me solta ele de mim Me solta ele de mim Não, não Solta Ah Ai Ai Minhas peças novas Droga Ai meu Deus do céu Gente, cadê o O Ronny Lataria E o grande soldador Olha, não sei Acho que eles morreram Ué, como assim? Ah, espera aí Nossa O Ronny e o grande soldador Tá vivo Aê Aê Uhul Muito bom, muito bom O grande soldador voltou Ronny 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 Ah, olha só, hein E agora sim, né? Você pode brilhar Não importa do que seja feito Aham Essa é uma frase muito boa, hein Grande soldador E agora sim, vamos abrir os portões para sempre Ah, na verdade Não só abrir os portões para sempre Porque a gente vai voltar para a cidade Ou seja Você vai curtir muito lá Ah, é, com certeza Então Quem quer ir para a cidade do Ronny? É, eu aqui É, eu também aqui Não esquece o Manivela também Gagagá Aham E assim que termina A nossa história Com o Ronny Lataria E seus amigos da cidade de Rodópolis E também, é claro, né? O grande soldador E geralmente a gente nem precisa de peças novas, né? Quer dizer, a gente precisa, né? Para dar uma modernizada Mas não de uma maneira muito gananciosa, né? É claro E sim, a gente pode precisar tanto as velhas e tanto as novas, né? Para ficar bonito, né? Porque é aquela frase que a gente nunca vai esquecer Se um robô é feito de peças sobressalentes, antigas ou novas Ou até mesmo meio enferrujada E que não seja sucata Você pode brilhar E não importa do que seja feito E é claro, né? Agora já vou vender umas peças aí Então, aqui está a minha caixinha de peças Então, vamos lá Alô Peças Peças novas Peças antigas Alguém quer? Ok, ok 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 Ok, ok